Será que a Versys X300 vai ser descontinuada? Um passarinho me contou que não. Por enquanto, não. Um passarinho me contou que por enquanto, não. E aí eu não vou dar opinião, não. Eu não vou opinar. A moto não é ruim. A moto tem 40 cavalos. Vamos pensar o seguinte. Pensem comigo. A gente está querendo... Há quantos anos que a gente está esperando uma Versys 400? Há alguns anos, né? Desde que foi lançado a Z400, a Ninja 400, que eu venho falando, poxa, Versys X400, essa é uma boa com esse motor 400. Uh, rapaz, que maravilha. Mas pensem comigo. Tá bom. Eu sei que muitos de vocês vão falar, pô, tio Chico, você está passando pano para calçar aqui. Tô mesmo. Tô. Tô. Vou dar uma passadinha de pano. Vou dar uma passadinha de pano. Sabe por quê? Juro, é passada de pano mesmo. Mas eu preciso, pelo menos, fazer... Uma auto... Sabe aquela coisa de... Ai, já que não dá, vai com esse mesmo. E eu vou dar uma passadinha de pano. Mas pensem comigo. Quando a gente fala de Himalayan, ou de Royal, a gente pensa assim, putz. Podia ter mais potência, né? Esse motor de 24 cavalos da Himalayan é um porra. A moto é muito pesada, o motor não empurra a moto. O que a Royal fez? Lançou a 450. Pô, legal. A gente estava sentindo necessidade de uma moto mais potente. Aí a gente vai para a Honda. Pô, a Honda podia lançar uma XRE com motor de 30 cavalos. Não fez. Lançou a moto com um motor mais fraco do que a anterior. A moto boa. Uma moto que eu gostei particularmente, mas um motor fraco. Então, a gente se decepcionou. Puts, velho. Puts. Aí vem a Yamaha. Não faz nada. No motor, a moto já tem mais de 10 anos de operação. Nada. 21 cavalos. A moto peidando. A Lander. Peida. Para se locomover, né? É a base do peido. Aí a gente pensa na Bajad. Pô, não tem. Não tem moto crossover. Não tem... Gente, a Dominar 400 não é uma crossover. É uma Street. É uma moto Street. Com penduricalhos para parecer uma crossover. Mas ela é uma moto Street. Tá? É uma moto de curso curto de suspensão. Ela não é trail. Não é nem uma crossover. Se você tirar toda aquela bolha, aqueles penduricalhos, é uma Street. É uma naked. Tá? Não se iludam. Aí a Bajad a gente fica, poxa, podia lançar uma trail, uma crossover, um ZEISS. Nada até agora. E eu não vejo, pelos próximos dois anos, nos próximos doze meses, nada diferente. Porque não tem fábrica. A partir da fábrica daqui no Brasil, acho que a gente vai ver a Bajad começar a criar produtos mais com a nossa cara. Então, o tempo dirá. Então, a gente pensa na Kawasaki. Poxa, Versus X300. Poxa, podia mudar. Mas vocês estão sentindo falta de potência? Ninguém fala isso. Vocês falam? Não. Ninguém fala. Ah, a moto é uma porcaria, é fraca, não aguento mais. Ninguém fala isso. E aí, vem o ponto da Kawasaki. Ninguém tá reclamando. Alguém fala mal da Versus? Ah, essa moto é uma porcaria, não dá pra viajar. Galera, pensem comigo. Se vocês disserem assim, ah, mas eu quero uma moto com mais potência. Tá, mas não atende? A Versus não atende? 40 cavalos não é bom? Não é o suficiente? Não é a média agora que tá todo mundo... Todas as montadoras não tão na vibezinha de 40 cavalos? Bajaj com 40 cavalos? Trávio com 40 cavalos? Royal com 40 cavalos? A Kawasaki já faz isso há, sei lá, sete anos? Cinco anos? Já tá aí. Há um tempão com moto de 40 cavalos. Então, o que as montadoras estão na modinha agora dos 40 cavalos? A Kawasaki já tá há muitos anos com essa moto. Qual é a queixa? E é uma passação de pano, mas eu preciso fazer uma passação de pano embasado, né? Com o FAT. Pra poder você parar e pensar assim, pô, eu não concordo com ele, mas tem muita coisa que ele tá falando que faz sentido. Tudo bem, você não precisa concordar comigo, mas não faz sentido. Kawasaki já tá há anos com essa moto, cara. 40 cavalos. Quais são as queixas que a gente tem a Versus? Não tem torque? É um porre pra andar na cidade, consome. Mas ela não é uma moto urbana. Olha, a Versus é uma moto rodoviária. Ponto final. Aliás, todas as motos do catálogo da Kawasaki, elas não são motos urbanas. Elas são motos rodoviárias ou motos para performance. Sendo que esse motor 300 é um motor de performance. Esse mesmo motor da Versus X300, que foi embarcado na Ninja 300, na Z300, que são excelentes, esse motor perdura. Então, qual a queixa que a gente faz a Versus? Pô, ela consome muito na cidade, esquenta demais, é chata pra ficar no câmbio, passando marcha na cidade, porque ela não tem muito torque. Tá. Mas não é a função dela. E aí, quando a gente pensa, pô, moto pra viajar. Aí, quando eu penso assim, putz, é... Você quer uma moto pra viajar com garupa? Quando vocês vêm me perguntar, moto pra viajar com garupa, uma faixa de preço até 40 mil reais, que seja completa, que dê pra viajar com conforto, com garupa, com a boa potência. Versus. Versus. Faz tudo isso. E com até 40 mil reais, você compra a versão Tourer. A moto é excelente. A moto que você viaja pra qualquer lugar e até enfrenta um piso mais irregular. Não é off-road, mas você enfrenta um piso irregular. Então, quando a Kawasaki, ela ainda não avança pra uma 400, e agora que tá chegando já uma motorização 450, né, que eles vão chamar de 500, ainda não avança com a Versus nova. Mas aí eu volto e penso aqui comigo, que eu sei que por enquanto eles não vão mudar a Versus, mas eu volto e penso, mas a gente tá precisando de uma moto mais potente? Não. O que a gente precisa na Versus? Um painel melhor, precisamos de alguns itens mais aperfeiçoados, mas o motor, vocês precisam de mais potência? Se alguém disser, eu quero mais potência, você sabe que não precisa, tá tudo certo. A Versus atende bem. A gente pode querer alguns detalhes, facelift novo, painel, mais segurança, segurança, mas tá, quer um controle de tração? Pô, show de bola. Mas potência precisa? Não. Tá satisfatório. A moto é boa, a moto é confiável, a moto não quebra, tá tudo certo. Então, e o preço tá adequado, é um preço competitivo. Então, eu entendo a visão da Kawasaki, da mesma forma que vocês viram que eu fiz uma análise da Saara 300, entendendo o ponto de vista da Honda, e eu tendo a visão crítica, de analista, de crítico de mercado de motos, eu entendi por que que a Saara 300, ela tem esse perfil, a Honda não quis avançar, ela não quis gastar mais no seu custo operacional, botando um motor mais potente, vendo que o mercado brasileiro tá travado, sem dinheiro, sem crédito, a mesma coisa com a Kawasaki, é a mesma coisa. Então, pra que que a gente vai lançar uma moto nova, mudar tudo, colocar um motor, se a gente não tem alavancagem, se o mercado não tá indo, não tem crédito, por que que a gente vai gastar mais com uma linha dessa, porque gente, um produto novo, custa muito caro pra montadora. Uma Versys nova é muita grana pra uma montadora, é muito dinheiro, criar um produto novo, tem que ter vazão pra esse produto. E será que vai ter? Time que tá ganhando não se mexe, ainda mais um país que tá em crise, sem crédito. Então, eu entendo a movimentação, não concordo, mas eu, como um crítico analista e que tá passando a real pra vocês, não me importa se você vai ficar chateadinho, dizendo, esse cara não entende nada, não me importa, mas eu tô fazendo análise fria. Então, entendendo a visão da montadora que precisa maximizar lucro, diminuir custo e manter um custo operacional da moto, pra que que ela vai mudar Versys? Sendo que o nosso país não tá saindo, a gente tá fazendo voo de galinha quando se fala em economia e não é uma crítica, eu não tô fazendo crítica política, tá? Eu tô fazendo uma visão de um fato. Há anos que a gente tá no voo de galinha. Então, pra que que a montadora vai gastar uma pá de dinheiro trazendo um produto novo, uma moto nova, Zaz, e não tem crédito e as pessoas não vão comprar? e eles não vão vender por 25 mil reais a preço de uma Dominar 400 porque não tem subsídio lá da Kawasaki Japão. Não tem, galera. A operação daqui é uma operação subsidiária que não tem subsídio lá da Kawasaki Japão. Não tem. Eles estão aqui por conta própria, tendo que maximizar, tendo que performar e mandar ver. então, por que se o custo é alto? E a gente aqui do nosso lado pergunta a você, você precisa de uma moto mais potente? Uma Versys mais potente? Eu não acho necessário. Pra ter que aumentar o preço? Vocês acham que chegando a uma Versys mais potente ela vai ficar pelo mesmo preço da Versys X300? Não vai, galera. Ela vai ficar mais cara. Então, na minha visão de criador de conteúdo, de analista de mercado, tá bom, tá legal. Eu sei que muitos de vocês vão dizer Pô, Chicão, você tá doido. Que é isso, Chicão? Pirou? Não, pirei não. Eu acho a Versys uma moto ok. Tá tudo certo. Entrega num preço bom. Pode buscar. Vai lá olhar uma Versys Tour completa. Com baú lateral, top case. Acho que não tem top case, né? Ela é baú lateral, rígido, farol auxiliar, tomada 12 volts, 40 cavalos, moto excelente pra viajar com garupa e ainda você pega um terreno acidentado bem, porque a moto não é baixinha. Ela é uma crossover que não é baixa, é alta. Eu já pilotei. Então, assim, cara, tá legal. Se chegar uma Versys X450, vai subir o preço, vai ficar mais caro, perde a competitividade. Então, essa é a passação de pano que eu faço a Kawasaki, entendendo essa movimentação. Não concordo, mas eu entendo. E eu, dizendo pra vocês, nesse mar de modinha dos 40 cavalos, que eu não acho uma modinha ruim, não. A Versys já faz isso há muitos anos. Ela já tá aí entregando um produto excelente, que não é produto urbano, é um produto rodoviário com preço bom. Há anos que tem preço bom. E tá aí. Então, a Kawasaki, ela se adiantou há muitos anos. Se adiantou há muitos anos. Enquanto todas as outras montadoras estão na moda dos 40 cavalos, a Versys já tá aí há muito tempo. Então, ela tá com preço bom. Então, ela vai entrar no quebra-pau do ano que vem com a Scrum. A Scrum Bler 400, com a Himalaya 450, todas com 40 cavalos. Vai entrar no quebra-pau com a Bajar de Dominar 400, que não é uma moto tão confortável do que uma Versys pra viajar. Vocês entendem? Eu acho que tá tudo certo. Kawasaki, ela tá fazendo o mote lá. O time que tá ganhando não se mexe. Não precisa todo mundo concordar comigo, mas pelo menos entenda o que eu estou falando se faz sentido ou não pra vocês. ou não foi? Legenda Adriana Zanotto